Olá galera, tudo bem? Hoje eu gostava de fazer a gira rap do Sonic, Sonic 2, o filme Super Sonic, que eu faço assim, que a galera faz assim, não sei nem quanto tempo faz quando eu não reajo, né? Mas eu vou voltar a reagir a outros canais, né? Porque eu reagi bastante, faz tempo quando eu reajo. Então bora ver como ficou o Sonic, o Sonic 2 e o filme, né? Brava esse filme. Então bora ver, deixa lá, inscreve-se, por favor, link do vídeo na descrição e clique. Senhora, vou Vinicius ver no Bits, Vinicius de Decauas, Vinicius, Verno, ok. Não, 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 não. Como eu queria te ver Assim vai ele, né? Péssimo café de cogumelo É bom, não, 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 não. Então você сыckou o главão. Péssimo ac TRAVIS Se você ouviu umminister, órgão, não, não, não. Não, não, não. Aשה giro de co simplify Não sei o que quê Se você ver Oh! 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 Meu destino é proteger famílias e amigas, sua filha. Oh! Você não é do mal ou confuso. Eu achei que era meu amigo, oh! Pobre criatura ingênua, agora é o fim do o Wait. Oh! Eu bajolador ou leal manual. Talvez seja o meu fim. E não. Obrigado por tudo. Eu amo vocês. Mas. Alcança um monte de botinha. Um botinha que você vai perder. Mesmo que seja perto do final. Sempre versus o bem continuar. A velocidade que eu vou te dar. Cara, que saudade. A hora certa de aparecer. Ele escolhe esse momento. Ele é que escolhe você. Mesmo que seja perto do final. Sempre versus o bem continuar. A velocidade que eu posso me xer. A terra o mundo decide parar. A hora certa de aparecer. Ele é que escolhe você. Mesmo que seja perto do final. Sempre versus o bem continuar. A velocidade que eu posso me xer. A terra o mundo decide parar. A hora certa de aparecer. Ele é que escolhe você. A velocidade que eu serei.ает? Uau! Demais, cara! Acabou! Demais, pessoal! Caramba! Você fez bastante, velho! Esse filme é muito bom! Demais, cara! Legal mesmo! Gostei bastante da Lidl! Ficada de Lidl! Cara, sensacional! Gostei muito da Lidl! Tudo incrível, cara! Mas é isso! Muito obrigado! Espero que vocês tenham gostado muito! Tchau!